Como ele ganhou de novo, ele não ganha a vaga. Quem ganhou a vaga foi o vício, o Noel já foi classificado para a Copa do Monsiluca. Que saída do Cobrinha, tem que aplaudir. O Michael não participa porque o Michael não tem muita vontade de participar da Copa, galera. Essa é a verdade. Eu sempre convido ele. Mas só a defesa. Mas ano que vem a gente tem Copa de Bolinho também, galera. Acho que é uma boa para o Michael ter cheio de feitos e levantar vários canecos. Se é assim, não serve vontade, beleza? Eu vou só encerrar a enquete para vocês. Depois que terminar essa bolinha aqui, vamos ver o que fez o baianinho! Aqui, vamos ver o que...